Atualmente, estamos em meio a uma guerra na Ucrânia, devido à invasão russa naquele país. Mas, independente dos motivos que a geram, guerras sempre trazem morte e destruição. E você sabia, que uma outra guerra foi responsável por uma das músicas mais ouvidas de todos os tempos? Um clássico de sua época, que se faz atemporal, e que nos faz pensar, principalmente nos dias atuais. Sim, isso mesmo, a música é Blowing in the Wind, e foi uma música escrita por Bob Dylan, em 1962, em meio a guerra do Vietnã. Venha comigo, e vamos entender juntos, como seu escritor, um rapaz franzino, fã e rouco, chegou a ganhar até um prêmio Nobel de Literatura, entre outras importantes premiações internacionais. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E seja muito bem-vindo ao canal Zingudo. Como Bob Dylan, rouco e fã, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o Pulitzer, o Grêmio, o Globo de Ouro e até um Oscar. Em 13 de outubro de 2016, Bob Dylan foi nomeado o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Primeiro e único cantor a receber tal honraria. É um prêmio para um grande poeta na tradição do idioma inglês. Foi assim, que a Academia Sueca definiu o Prêmio Nobel de Literatura dado ao cantor e compositor americano. Quando do anúncio oficial, a porta-voz da academia afirmou que os jurados escolheram um músico de 75 anos na época, como premiado de 2016, por ele ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. No entanto, a honraria dada a Dylan surpreendeu muitos, não apenas pelo fato de um músico ter desbancado outros favoritos, entre eles o escritor japonês Haruki Murakami, o famoso poeta sírio, Adonis, mas também porque pela primeira vez o Prêmio Máximo da Literatura foi para um compositor de canções. Incrível, não é? É verdade. Mas, o mais interessante, é que ele não compareceu à cerimônia de premiação, em dezembro de 2016. E somente no início de abril de 2017, Bob Dylan foi a Estocolmo, na Suécia, para ser agraciado em uma reunião particular na Academia Sueca. Como requisito para receber o Nobel, os agraciados precisam fazer uma palestra em até seis meses após o anúncio. O artista cumpriu o compromisso faltando dias antes de encerrar o prazo, apenas em junho de 2017. Bob Dylan disse que, após ser indicado para o prêmio, começou a refletir sobre a relação entre a sua música e a literatura. Dylan também destacou que os livros que leu na escola influenciaram seu trabalho de compositor. Entre eles, citou Don Quixote, Robinson Crusoe, Moby Dick e Odisseia. Quando ele criou Blowing in The Wind em 1963, ela foi descrita como uma canção de protesto e apresenta uma série de retóricas e questões sobre paz, guerra e liberdade. No percurso da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos envolveram-se diretamente no conflito. Em 1969, chegaram a enviar mais de 500 mil soldados ao país asiático. Após anos de guerra, acredita-se que entre 1,5 milhão e 3 milhões tenham morrido no Vietnã. Além disso, o conflito foi marcado por cenas de violência contra civis que chocaram o mundo, e o uso de armas químicas pelos Estados Unidos, que causaram grave contaminação do solo, e ainda atinge o país pelo número de casos da doença, como o câncer até os dias de hoje. Bob Dilla nasceu em Duluto, Minnesota, em 1941, neto de imigrantes judeus e frequentou a Universidade de Minnesota. Quando se mudou para Nova York em 1961, começou a cantar em clubes e cafés. As indicações ao Prêmio Nobel de Literatura consideram o trabalho do artista na música popular desde 1962. O cantor também publicou alguns livros. Em 1971, ele publicou uma coleção de prosa e poesia, chamada Tarântula. Em 2004, escreveu uma crônica autobiográfica. Mas Bob Dilla nunca foi considerado unanimemente um ótimo cantor. Ele é um pouco fanho, bastante rouco e tem algumas limitações em relação ao volume de sua voz. No entanto, ele é sem dúvida, um dos maiores poetas de todos os tempos. Pois suas canções são consideradas por muitos críticos, quase poemas em forma de música. E entre tantas músicas ou quase poemas, podemos escolher Blowing, In The Wind, de 1963, como uma obra-prima a ser estudada. Pois, além de ser um dos maiores sucessos do músico, é uma de suas letras mais envolventes. É uma música sobre paz em tempos de guerra. Prova disso é que se tornou um hino para diversos movimentos, como o hippie e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1960. Blowing, In The Wind tem uma letra muito simples, mas ao mesmo tempo complexa. É muito específica, mas abrangente. É precisa nas estrofes, mas atemporal ao mesmo tempo. Chega a ser triste. Contudo, carrega uma doce esperança a qual todos temos que nos agarrar sempre. Todas as perguntas feitas por Dylan dentro da letra da música, como quantas balas de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas, e quantas orelhas um homem precisará ter, antes que ele possa ouvir as pessoas chorar, são retóricas e nos fazem pensar muito. Na canção, Bob Dylan se pergunta até quando estas guerras precisarão acontecer, e no refrão, o músico e poeta canta, a resposta meu amigo, está soprando ao vento, mas é preciso muita sensibilidade para ouvi-la. Pois ele diz que a resposta está soprando no vento, e isto pode tanto significar que a solução é tão simples quanto uma brisa, ou mesmo tão impossível de agarrar quanto ela. Em 1994, a música foi introduzida no Hall of Fame. E em 2004, ficou em 14º lugar na lista da revista Rolling Stone entre as 500 maiores músicas de todos os tempos. Ainda em 1994, a atriz Robin Uraipen cantou a música no filme Forrest Gump. Para criar a letra de Blow em In The Wind, Bob Dylan se inspirou em trechos da autobiografia do cantor Woody Guthrie. Onde, compara sua sensibilidade política às folhas de jornal voando pelas ruas de Nova York. E para a melodia, Dylan adaptou um antigo hino afro-americano, chamado, no Moral Question Block, algo como Chega de Leilões de Escravos, do século XIX. O próprio Dylan admite ter se inspirado na melodia para criar Blow em In The Wind. Porém, existem outras músicas de Bob Dylan que também são merecedoras de receber um prêmio Nobel de Literatura. Aqui estão algumas delas. Like a Rolling Stone de 1965. Sua letra surgiu de uma versão estendida de um verso que escreveu em junho de 1965, quando estava exausto de uma cansativa turnê pela Inglaterra. Mas a forma praticamente sem expressão enquanto canta, Hal Dazit Phil surpreendeu o público e estações de rádio, tornando o artista, uma estrela do rock. Muitos outros artistas e bandas fizeram versões próprias de Like a Rolling Stone. São eles, David Bowie, Judy Collins, Johnny Winter, Cher, Michael Bolton, David Gilmore, Green Day, entre muitos outros. Além dos próprios Rolling Stones. O guitarrista Jimi Hendrix, tocando com a banda The Jimi Hendrix Experience, gravou uma versão ao vivo no Monterrey Pop Festival. Knockin' On Ravensdorf de 1973. Uma das mais populares músicas de Bob Dylan, a música é sobre a morte de um xerife, ferido a bala. Enquanto morre, pede à esposa que tire seu distintivo pois não poderá mais usá-lo. Foi regravada pelo Guns N' Roses em 1991 e lançada no álbum Use Your Illusion 2. No Brasil, Zé Ramalho gravou uma versão em português. Agora, vamos ao hino criado por Bob Dylan em 1963, que foi, e ainda hoje é um símbolo da juventude. Mais de 60 anos depois, uma música que fala sobre a paz, a guerra, a compaixão, a liberdade, e que permite conservar a sua vigência temporal. Aumente o volume do som, sinta a música, acalme sua mente, e relaxe. Esta música merece seu tempo para ouvi-la. Aumente o volume do som, sinta a música, acalme sua mente, que está acolada na Hobby Olamada no álbum Mas de 15% Enquanto de 15% se cryptarás no álbumrador do som, sinta a música, acalme sua mente. Se줘, a música, acalme sua mente, acalme sua mente, acalme sua mente. Tão a música, acalme sua mente, abandura a música frustre do som. A música, acalme sua mente, a música, acalmeixa de encontrar uma data Α certa, acalme, recent 1080p vocêenda ¿ructas uma InfinityOb glau �用 seu robots собastistas, assim, ma learning aqui? Música How many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many times must a man look up Before he can see the sky How many years must one man have Before he can hear people cry How many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind No video of today We saw how music and poetry And together to turn the world A place for everyone If you want to know more curiosities Of other singers or other songs Comment here Diga o que você mais gostou E nos ajude a fazer um canal melhor para você Pois Construir estes vídeos não é uma tarefa fácil Leva tempo Dedicação e pesquisa Por isso Nos ajude Curta o vídeo Se inscreva em nosso canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo Do zingudo